A palhou-lhe pela calma e puxou-lhe a porta-se de um vaso de espesa. Sendo desesperado, o homem começou a dar grandes furos, e fez-lhe o senhor levantar-se. Mas o Pedro atuou a outra ponta na corda, a água. E o espinópolis do OU só faziam qualquer corda levantar-se de uma maia de calma. A púr-se, púr-se, púr-se a porta! A púr-se! A púr-se de um vaso. A púr-se de um vaso! A púr-se! A púr-se de um vaso! Os caçadores saíam da floresta. Vinham da pista do OU enquanto dava o tiro. Tum-tum-tum! São os caçadores! Púr-se! 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 Mas é só para... Não! Gente arde! Um lago que eu perdi! Meus chamanicos! Faz o sol espincar-me no chão! Não, meu dito! Estou aqui, em cima da árvore! Mas Pedro, em doleirado-se na rádio, gritou-lhes. Não te espalhem. Eu e o parceirinho apanhamos o lobo. E agora acendemos a levá-lo para cada espada. Faça uma pequena ideia. Proteja um crime do papo. E, virá-se-lhe. E logo assim, eu esqueço a gola de espada. Viva! Entendemos o lobo. E agora acendemos a levá-lo para ninguém. Viva! 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 Cool noutontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Se vocês gostam de falar um bom aviso lógico! Vitória! Vitória! Que é a vossa história! Então, gostaram? Qual é que foi assim o vosso personagem preferido? Agora gostaste do lobo! Gostaste do lobo! Como é que fazia o lobo? Agora gostaste do lobo! Como é que fazia o lobo? Não era? E mais? Gostaram do pato? E do gato? E do passarinho? E do pê que era um valentão? Sim! Então agora estão preparados para fazer um jogo? Sim! Já vocês aprenderam! Isso! Todos os instrumentos para fazer uma música são facíssimos!